Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus, mais um café com Deus pra você. Abra sua Bíblia no livro de provérbios, o livro da sabedoria, no capítulo 9 e o verso 12. Se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Um verso tão lindo, onde fala a respeito da sabedoria, este capítulo 9 do livro de provérbios, desculpem, é um capítulo riquíssimo. Ele fala-nos da sabedoria, do banquete da sabedoria. E ele começa a dizer, o sábio começa a dizer que a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua casa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo, quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de entendimento diz, vinde, comei pão e bebei do vinho que tenho misturado, deixai-os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta, busca para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Que coisa mais preciosa. A sabedoria terrenal, a Bíblia diz, que ela é passageira, mas a sabedoria do céu, ela é eterna, é lindo. Nós pedirmos a Deus que nos dê a sabedoria. E quando pedimos sabedoria a Deus, estamos pedindo graça. Quando pedimos sabedoria a Deus, estamos dizendo para Ele, eu estou à sua disposição. Salomão, a sabedoria, a Bíblia diz que o homem de Deus, Salomão, ele orou a Deus pedindo sabedoria e não riquezas, nem fama, nem dinheiro, não. E Deus disse que se agradou daquele pedido, porque Deus se agradou do pedido. Salomão não ia ter só riquezas, honras e fama, mas Deus ia dar tanta sabedoria a ele, que antes e depois dele não haveria homem igual. Que Deus nos ajude a buscar a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, o apóstolo Paulo diz, que ela é mais sábia do que a loucura de Deus. Ela é mais sábia do que a sabedoria do homem. E é verdade, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Jesus, falando lá no capítulo 7 de Mateus, Ele falou no sábio e no tolo. Ele disse que o tolo edificou a sua casa na areia. E o sábio edificou a sua casa na rocha. Você é sábio ou você é tolo? Como estão suas ações? O que você está construindo? Você está construindo para a glória de Deus? Você, o que faz? Suas ações, suas atitudes, sua maneira de ser, tem sido edificada na rocha. Quem faz assim é sábio. Sua casa espiritual, ela é alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. O Senhor falou literalmente que Jesus, Ele gostava de trazer exemplos práticos. E Jesus disse que qual é o homem sábio? Ele edifica a sua casa na rocha. O tolo edifica na areia. O que a edifica na areia? Quando vem chuvas, vem os ventos, vem os temporais, a casa não resiste e cai. E grande será a sua ruína. O tolo se embrutece. O tolo não aceita conselhos. O tolo, ele é soberbo. E a Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. Mas a sabedoria, a prudência que é a sabedoria, a graça de Deus, ela vai na frente da humildade. Quando você é honrado e você é humilde, a humildade vai na frente. Isto é, sabedoria. E o sábio disse, se fores sábio, sábio para ti serás. E se fores tolo, se fores escarnecedor, tu só o suportarás. E é verdade, quem suporta o presunçoso? Quem suporta aquele que é egocêntrico? Não. Quem suporta o soberbo? Ninguém. Até a vida dele se acurta, mas o sábio terá longevidade. A Bíblia diz que o trono da graça tem sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. E ele dá e não lança em rosto. E quando somos sábios, acontece conosco o que está no Salmos 91. Porque tão encarecidamente, meu amor, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, aleluia. Isso são coisas de quem busca a sabedoria de Deus. Poluei no alto retiro. Porque conheceu o meu nome? Ele me invocará. Ele me pedirá sabedoria. E eu lhe responderei. Estarei com ele. Na hora da adversidade, na hora da angústia, a sua casa está edificada em mim. Ele é sábio. Então, na hora da angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei. E ainda tem mais. O glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Na presença do Pai, pedindo a ele, para cada dia, uma porção de sabedoria. Deus te abençoe.